Canto da Madrugada Avancei pela noite, abri os braços e recebi a aurora pequenina. Chorava ainda. Suas lágrimas desceram sobre meu rosto. Veio um perfume forte de flores molhadas. Renovaram-se as vozes dos galos pelas campinas úmidas. Lenhadores dormem nos casebres frios. Estão nascendo flores misteriosas. Estão crescendo grandes almas nas sombras da noite. Porque há um canto que sai da noite E vem acordar a aurora adormecida. Canto da Madrugada Poema de Augusto Frederico Schmeier Para quem ainda não sabe Augusto Frederico Schmeier Foi um poeta da segunda geração do modernismo brasileiro Falou de morte, ausência, perda E amor em seus poemas Nasceu em 18 de abril de 1906 No Flamengo, Rio de Janeiro Faleceu no dia 8 de fevereiro de 1965 Também no Rio de Janeiro RJ Canto da Madrugada Avancei pela noite Abri os braços e recebi a aurora pequenina Chorava ainda Suas lágrimas desceram sobre meu rosto Veio um perfume forte de flores molhadas Renovaram-se as vozes dos galos Pelas campinas úmidas Lenhadores dormem nos casebres frios Estão nascendo flores misteriosas Estão crescendo grandes almas Nas sombras da noite Porque há um canto Que sai da noite E vem acordar A aurora adormecida Gostam também desse poema? Então curta Compartilhe, comente Se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto E ative o sininho para receber as notificações Dois vídeos novos curtos Todos os dias Um pela manhã e outro à tarde Literatura, política, espiritualidade Música, teatro, cinema Humor, amor Sexualidade Tudo junto e misturado Com a própria vida Obrigado Pela força Renda básica universal Já O dinheiro não é dos governos É do povo Que paga imposto em tudo o que consome Obrigado